Como professor de desenho, tive a felicidade de revelar toda uma nova geração de artistas e talentos no mercado nacional e internacional. Estou aqui com o Renato, Renato de Moraes, ele é um ilustrador, trabalha atualmente no mercado publicitário e é apaixonado por super-heróis, né Renato? Exato, desde pequeno eu gostei mais dessa glória que o super-herói tem, né? Mostrar. Parece que você passou quando é garoto mesmo. É verdade, vem desde criança mesmo, acompanhando os estilos, sempre que está aí a idade. E muitos desses heróis, eles permanecem, né? Permanecem, com certeza são eternos, né? Todos os ícones aí que a gente vê, familiaridade, a gente vai acompanhando o crescer da gente e a gente acompanha o crescimento deles também junto, né? O Renato, ele também pretende trabalhar com o mercado americano, né Renato? Você quer realmente trabalhar com o mercado americano, desenhar para as editoras, as grandes editoras, né? Realmente é o objetivo, acho que o ápice, né? De todo desenhista, assim, acho que ele vai fazer isso. A gente vê bastante nome aí brasileiro, né? O maior orgulho pra gente é ver gente que está lá pra fora desenhando e fazendo um maior sucesso, né? Com Marvel, DC, etc, né? O Renato, ele tem um projeto. Fale um pouco do projeto, né? Vamos... e mostre a sua técnica. Então, isso aqui é o... estou fazendo aqui o delineado do meu personagem. O nome dele é o Jack. Eu queria criar, assim, uma conotação pra ele de anti-herói, assim, né? Porque você vê os super-heróis, geralmente, eles são bem certinhos, heróicos e tal, né? E tem também aqueles chamados anti-heróis, que ele não é tão certinho, então ele quer... Parece que a gente se identifica muito mais com esses personagens, esses heróis, anti-heróis, do que aquele que está acima do bem e do mal. Inclusive, acho que hoje em dia eles estão trabalhando tanto no personagem, mais com a humanidade do personagem, do que com o mito em si, né? Tudo bem que os super-heróis, eles estão ficando mais humanos, assim, eles estão trabalhando mais no personagem, assim, do que naquelas histórias mirabolantes de antigamente, né? Essa etapa da blocagem é muito importante no desenho. Eu acredito que é a alma do desenho, né? Você define a proporção do personagem, você já define, já indica onde você terá o relevo anatômico. Eu concordo, porque, assim, conforme eu aprendi com o Magno aqui sempre, com as aulas e os cursos, né? Que o delineado, o esboço mesmo, né? O raf, como alguns chamam. É bem importante, mas é pra você saber centralizar o desenho e saber mesmo o que você está prestes a fazer, né? Mesmo que ele fique, assim, não apareça alguma coisa, bem solto, assim, ele dá uma noção legal de profundidade, de anatomia. A bacana é que aí, por exemplo, você já tem praticamente definido toda a estrutura do personagem. Agora é só colocar as características, né? Ah, sim, é. Fica muito mais simples. Uma marcação assim e depois, aos poucos, eu vou acrescentando os detalhes, né? Uma coisa muito importante quando se define a psicologia do personagem é dar um motivo, uma motivação pra ele, né? Esse seu personagem tem uma motivação pra ele ser o que ele é, não tem, né? Ele tem uma motivação. Ele é um vampiro, né? Ele é um ser, assim, meio que tomado como vilão. Eu queria dar essa conotação pra ele, assim, um vilão tentando fazer um bom trabalho, assim, como se fosse. Então, ele tem toda essa missão de trazer, por exemplo, resgatar as almas que fugiram, assim, do inferno e trazer elas de volta pra meio que salvar a humanidade, assim, ou fazer um... Então, de qualquer modo, mesmo que ele seja um caçador de recompensa, ele tá fazendo um bem maior também, né? O que nós reparamos é que o estilo super-herói foi recebendo muita influência de outros estilos de desenho. Sim. Como você falou, até do tempo. Você pode trabalhar com praticamente tudo, né? Ele tem elementos místicos, até mesmo política ou comportamento, né? Que é bastante... Um pouco de mito também, né? Você fala do vampiro. O legal mesmo é diversificar, né? Você sempre... Então, agora eu vou começar aqui a fazer a marcação final antes da arte final, né? Aqui você vê que ele já tá ficando mais visível, mais próximo daquilo do resultado final que ele vai ter, né? Bacana que você indicou, né? Certinho, a gente analisa. Todos os elementos do rosto estão bem posicionados, orelha, nariz, tudo anatomicamente correto. Aqui, por exemplo, você já indicou a lua do personagem, colocou uma indumentária bem trabalhada. Explica o que são esses xizinhos, né, Renato? Aqui é pra você marcar as regiões mais escuras, né? Isso. Aqui o xizinho é pra marcar a região mais escura, né? Que não tem necessidade de fazer o lápis pra preencher tudo isso. Então, a gente vai jogar a tinta aqui, esse xizinho é só pra saber onde que ela... Que a sombra mais chapada, assim, ela vai cair, né? Você gosta antes de passar a tinta, reforçar no lápis ou prefere trabalhar com ele? Eu já gosto de trabalhar com ele, claro, mas depende muito do artista. É, eu gosto de deixar mais reforçado, assim, né? Mas as partes mais, assim como o rosto ou como dobra, assim, de vestimenta, mão, né? Você vê que a mão, ela... Eu gosto de deixar um pouquinho mais bem marcada, porque são as partes que mais... Tem que dar mais ênfase, assim, né? Mão e rosto são muito expressivos, né? Mão e rosto, é, acho que... Quando nós trabalhamos o curso, na sala de aula, a gente força muito o desenho da mão. São o que vai expressar mesmo o personagem, né? Acho que a mão e o rosto são as coisas que mais da expressão do personagem, né? Movimentação, tudo. Agora, só dar uma suavizada aqui usando o Limpa Tipos, né? Pra não ficar muita marcação do lápis. Porque, às vezes, a gente tem... Eu gosto de trabalhar, assim, bem solto, né? O lápis. Aí, depois, pra aplicar a tinta, só dar uma suavizadinha. Não é necessariamente apagar, é só avisar, né? Isso, só avisar. Acho que aí tá legal. Suavizou bem, né? Suavizou bem. Deixa aí, mais forte marcação do rosto aqui, que é... Joia. Importante. Aí, beleza. Agora nós vamos começar o processo da finalização. Então, essa aqui é a caneta-pincel, né? A caneta-pincel, eu gosto, assim, de usar o delineado externo, assim, né? Pra... Porque você vê que ela permite um... Uma variação na espessura, né? Uma variação legal de espessura, assim, né? Então, você vê que o detalhe é de fora, do chapéu e tal. Você vê que ela... Dá uma variação legal, assim, do traço, né? Tem que manter o mal firme. Não pode... Não pode tremer e deixar farpas no desenho. O traço tem que ficar, como está aqui, né? Bem firme. Bem visível. A finalidade da finalização é trabalhar o volume no desenho. Não simplesmente fechar a área do personagem. Exato, porque você trabalha, inclusive, com a sombra, né? Você pode pesar na área que tem mais... Menor incidência de luz, né? E isso avisar na área que tem maior incidência de luz. Então, acho que essa... Brincar com esse volume, assim, de luz e sombras é legal que dá uma profundidade, assim, no desenho, né? Eu gosto da caneta e pincel, porque além dela ser mais prática, ela é mais gostosa, assim, de pegar, né? Então, você... Para quem gosta de trabalhar com pincel, ela é excelente, porque, na verdade, a ponta dela é um pincel. É um pincel, exatamente. Com a diferença que você não precisa ficar umedecendo, né? Ela é, vamos supor, um pincel com a praticidade da caneta, né? Por isso que chama caneta a pincel, né? Mas é um material muito bacana, né? Eu confesso que sim, que eu não conhecia. Eu fui conhecer aqui com o Magno e me encantei direto com a caneta. E eu só uso agora os outros materiais para acrescentar mesmo. Eu vejo que está bem definido aqui as regiões mais grossas, né? Principalmente na parte externa do desenho. Vejo o contraste entre esse traço mais grosso, esse aqui mais fino. A gente consegue ver bem o volume, a bota, né? Ficou bem trabalhada também. No geral, nós conseguimos ver o que está em primeiro plano. Não é isso, Renato? Essa é a intenção, né? Isso, essa é a intenção. Você vê que uma variação de traço, ela consegue deixar mais profundidade, assim, na cena, né? Então, o personagem, ele se destaca mais, assim, em primeiro plano, né? Que é o que a gente quer. Agora eu vou mudar aqui de material. Vou pegar essa caneta, caneta Office Pen, né? Que ela é hidrográfica 2.0. Eu vou começar a finalizar o cabelo. O ideal, porque o cabelo são fios, né? Então, você quer deixar ele bem suave. É, bem suave. O legal é que eu marquei os fios inteiros aqui, mas na finalização não é necessário. Só para você conseguir visualizar. Então, eu pego mais o principal aqui. Ele se complementa, né? Os traços se complementam. Cada instrumento tem uma aplicação muito específica no desenho. Exato. Todo material, ele tem um fundamento mais específico, né? Agora eu vou trabalhar aqui com a... Naquim descartável. Eu vou usar esses... Para fazer esses detalhezinhos bem... Mais finos aqui do rosto mesmo. Então, eu queria fazer uma história de... De heróis ambientado num clima de terror, assim. Então, eu peguei esse personagem, assim. Criou um aspecto dele meio de cowboy, com coveiro, alguma coisa assim. Então, eu entendi que dá um visual bem dark nele. E depois eu joguei para ele essa... Identidade do vampiro, né? Então, você não... No começo da história, você não sabe muito bem o que é ele. O que ele é, assim, né? Se ele é um castor de recompensa, se ele é um... Um vampiro, ele está ali para resolver alguma coisa. É, você vai ver que tem bastante coisa de mistério, tá? Até um pouco de comédia também, que a gente coloca. Tudo para... Acho que a questão é viajar mesmo, né? O legal de estar fazendo um webcomics na internet, que você fica bem livre para você criar o que você quiser, assim, né? Uma coisa muito importante para quem gosta de super-heróis, e quer criar um projeto, né? Um trabalho mais pessoal de autor, é justamente isso que você fez. Porque o estilo super-herói, o tema super-herói, é um estilo americano. Ele é americano. Então, nós estamos acostumados a ver os personagens agirem em terreno americano. E quando você cria alguma coisa relacionada ao estilo super-herói, você não pode simplesmente repetir receitas. Então, eu estava querendo fazer a meditação dele, primeiramente, em Londres, assim, né? Que eu acho que é um lugar bem, assim, gótico, vamos dizer, né? Que você vê, todos os... Acho que vampiro saiu de lá, né? Esse universo de terror saiu de lá, aquela era vitoriana, né? Na verdade, o Jack é dessa era, só que a história atual, ela se passa, assim, no tempo atual, né? Esses personagens estarão presentes na internet, né? A internet, ela tem um espaço muito bacana para os artistas iniciantes, né? Exato. Se quiser acessar o blog lá, pode... Para conhecer, né? O subjeto vai estar lá, o link para download, tudo. Você pode baixar tranquilamente, que não vai estar infringindo direito autoral nenhum. Então, é mais para divulgar, mesmo fazer... Como uma webcomic, assim mesmo, né? Como chama, acho que isso é bem legal na internet, que dá para você, tipo, publicar sem ser publicado. Então, vai para... Que ajuda bastante esse negócio de divulgação de arte. Então, é só entrar lá e escolher. Isso, é que deixar só uma mensagem para o pessoal que acreditem sempre, né? E não deixem de desenhar, todo dia levanta, acorda, vai dormir com um desenho na cabeça e no lápis também, né? E não deixem de desenhar, todo dia levanta, vai dormir com um desenho na cabeça e no lápis também. E não deixem de desenhar, todo dia levanta, vai dormir com um desenho na cabeça e no lápis também. Então, vai começar a fazer o seu desenho na cabeça e no lápis também.